E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? Eu vou tá trazendo pra vocês o que que eu acho do cachorro, beleza? Teve uma invasão aí, um gringo postou um vídeo invadindo o bunker com o cachorro Abrindo aquelas portas, atacando os zumbis Eu vou colocar minha opinião e gostaria muito de saber qual a opinião de vocês Deixa aí no comentário qual a opinião de vocês, tá galera? Eu ao mesmo tempo tô chateado, ao mesmo tempo fico feliz, tá galera? Quero deixar todos os créditos pro gringo, o canal dele vai ficar aqui na descrição, tá? Nada mais justo, já que eu tô pegando o vídeo dele Espero que ele não se incomode, tá? Porque de certa forma eu vou tá divulgando o trabalho dele, beleza? Mas vamos ao que interessa, até meu camarada Killer também postou, tá? E vamos lá galera, vamos ao que interessa aqui Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, marca o sininho O que que acontece galera? A KF implementou no jogo, é... Os cachorros, tá galera? O cachorro deixou o jogo, todo mundo voltou a jogar, todo mundo voltou a baixar o jogo Para, sei que lá, uma novidade Entendeu galera? O que eu tive reparando, o que eu tive percebendo Os vídeos que eu tive assistindo ontem o dia todo, cara? O que que acontece? O cachorro hoje, para você chegar ele no nível de invadir com o cachorro O seu cachorro amigo ali É tipo um tanque da moto, cara É muito difícil você conseguir cruzar a cruza certa ali, tá galera? Vai levar um tempo violento, tá? Vai levar um tempo violento A não ser quem tem aqueles mods, né cara? Que consegue sair fazendo as combinações Tá, beleza, aí é de boa, tá? Tranquilamente Opa, quase que eu derrubo o microfone aqui Tá galera? Então, eu vou estar mostrando os trechinhos do vídeo aqui do gringo aqui E eu vou estar comentando em cima o que que eu acho, tá galera? O que que eu acho Que eu fiquei surpreendido com as paradas que eu vi ali Cara, impressionante Que fi, ao mesmo tempo Que... Ela dá com uma mão Tira com duas, tá? É um ditado que o camarada postou ontem no Facebook É um ditado antigo Mas a gente não tem na mente, tá galera? Vou botar pra rolar aqui o vídeo aqui E eu vou dando pausa aqui pra gente tirar nossas conclusões, tá? Chegou ali, beleza Tá invadindo, ó Repara ali, ó Que o cachorro tá ali, ó Deixa eu clicar aqui, ó O cachorro tá aqui embaixo, aqui, ó É que, ó Tá vendo? O cachorro tá ali embaixo da mãozinha, beleza Vamos lá Vamos invadir ali, ó Show Tem um corpo caído ali, né? Ó, já chegou ali no bunker ali Quando chega no bunker Ele já tá ali no bunker, tá galera? Vamos lá Ele tá indo pra primeira porta ali, ó Repara que aquela porta ali, cara Deixa eu apertar o pau daqui Essa porta aqui, galera É uma das portas que a gente tem Desde quando lançou o saguão Aquela expectativa aqui Que deve ter naquela porta ali Esse espaço preto aqui, galera É um espaço onde você tem uma entrada, tá galera? Muita gente falou que ali Era a passagem que ia dar pra enfrentar Aquele big one que fica ali embaixo, ali, tá galera? Que fica no... No segundo piso Muita gente falou, tá galera? Tá lá aqui, ó No canto de cá Tem um especialista Foi legal, beleza? Mas olha o que vai acontecer aqui, tá galera? Olha o que vai acontecer aqui, ó Repara aí, ó Ele ficou parado O cachorro tirando o cachorro Que vai matar o zumbi ali, ó Tirando 5 de dano Muito bom Isso Eu achei interessante demais, tá galera? O cachorro tira 5 de dano E o zumbi não ataca o cachorro Isso é fantástico Que fica? Tá de parabéns, beleza galera? Brota o like, não esquece Agora ele vai ali, ó Vai chamar o cachorro pra abrir, ó Repara que o cachorro tá abrindo ali, ó A porta Olha isso Olha o que que veio, galera Deixa eu apertar um pause ali, cara Impressionante Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá galera? Deixa eu voltar aqui Vocês vão ver ali O que que vai vir ali, galera? Pera aí Que já passou Já passou demais o vídeo aqui É que, é Vamos lá Olha isso, galera Olha o que que vem naquela porta Uma K47 Nada mais Que fi Vocês tão de brincadeira com a nossa cara A gente fica mais de 6 meses esperando Pra ver o que que tem Atrás daquela porta Você me vem com uma K47 Parece que ali é um baú Parece que aquela porcaria ali Não é uma caixa Parece que é um baú Olha isso, galera Vamos lá Beleza, voltou Aí ele tá ali, ó Matando aquele zumbi ali Da parada ali, ó Repara ali Deu uns danos no zumbi Deixou o cachorro matar também, ó Aquele bugzinho da parede Beleza, galera? Aquele bug da parede ali, ó É interessante, tá galera? É interessante demais Beleza? Vamos lá Vamos lá Beleza, olha isso Ele vai pro quarto andar Beleza? Com o cachorro Vamos lá Quarto andar Show de bola Chegou aqui, galera Ele vai trocar ali, ó Vai chamar o zumbi lá Pra porradar Pro porradeiro, beleza? Show de bola Ele sai matando todo mundo ali, ó Aquela estratégiazinha De ficar pra lá e pra cá, né? Ficar pra lá e pra cá E atirando Entendeu? Beleza? Olha o cachorro Cachorro dando dano no gordão, ó Galera, ó O cachorro dando dano no gordão Bonito ali, ó Tirando cinco Ajudando Isso é fantástico, tá galera? Isso é fantástico Olha isso aqui, galera Olha essa porta aqui Pelo amor de Deus Essa aqui Mostra realmente Como seria A invasão Como seria, não Como vai ser A invasão do cachorro, tá galera? Vou clicar aqui Vocês verem aí Beleza? Show Olha esse Ele invadiu ali Já tá abrindo o cachote, tá? O cachorro tá abrindo o cachote Cavando o chão ali Olha isso Aí que tá de sacanagem Que filho Tá de sacanagem, cara Na moral Que porra é essa? Olha isso, galera Não Uma barrinha, galera Uma barrinha Por trás daquela porta Olha isso, cara Aquela porta ali A gente ficou esperando Quando lançou Esse quarto andar aqui E a Kfee faz uma trollagem dessa Eu tenho certeza Que nego tá caindo de pau Em cima dela na remensagem, tá? Porque tem muita gente Que manda mensagem pra eles Criticando, tá? Criticando e criticando E criticando com força, galera Porque é impressionante, cara Impressionante, cara Um cachote desse Uma sala especial Onde você tem que lutar Pra caralho Pra você conseguir um cachorro desse E a Kfee vem Com uma porcaria dessa Pelo amor de Deus Não acabou não, galera Não acabou não Vamos colocando aqui O vídeo tá rolando Beleza Show Já tá no No outro espaço lá Vai pegar o gordão por trás ali, ó Trocou pra katana Tá bonito Tá bonito Olha isso, galera O cachorro só ataca no comando Tá? Começou a atacar ali Beleza Show Tirando 5 de dano ali Beleza Ó, repara agora, galera Que ele tá voltando aqui, ó Não sei porque que ele voltou Olha isso, galera No cachorro Olha a carinha de triste No cachorro Essa carinha aí, galera Eu não sei O significado dela Parece que ele está com fome Entendeu? A gente fica com fome também Eles também ficam com fome Tá com a carinha de triste ali Não sei se você vai ter que sair Pra alimentar ele Ou ali dentro do bunker Você consegue dar comida pra ele Isso ele não mostrou no vídeo, tá, galera? Acredito eu que você consiga Dar comida pra ele Mesmo porque no inventário dele Tem um Um isocinho lá, tá? Umas rações lá Que deve ser pra alimentar Ele tá triste ali Vocês vão ver ainda mais na frente Tá, galera? Essa carinha vai piorar Beleza, ó Agora dá pra ver legal, ó Que a carinha aqui, ó, galera, ó O cachorro tá junto dele ali Beleza, show de bola Vamos lá Vamos ver Apertei o play aqui de novo E ele vai invadir ali Vai pegar as paradas ali Vamos ver Ó, vamos pro quarto andar de novo É quarto andar Agora eu não lembro Se é no quarto ou no terceiro Vamos lá Ele deu aquela paradinha ali, ó Deu aquela meia Meia volta ali Vai pro terceiro Pro segundo Tá escolhendo Únido, Únido Que? Sala, Memingue Foi pro quarto E vamos lá, cara Vamos lá Que vocês vão ver aqui Bem provável Da minha face can tampar, cara Porque Beleza, ó Tá com uma carinha ali, ó Entendeu? Tá caído ali Ele ainda Tá invadindo Vamos com tudo ali, ó Vamos ver Qual vai ser a estratégia Vai abrir aquele caixote ali De boa Vai abrir o caixote Olha isso, galera, ó Repara aí, ó Que o cachorro sumiu O cachorro Minha face canta aqui em cima Ele tá parado Porque ele tá com aquela carinha vermelha Tá, galera? Ele tá com a carinha vermelha Beleza? Vamos ver, ó Ele tá matando ali, ó Vai chegar no dog Ali, ó Tá vendo aqui, galera O dog Cacarinha vermelha Ele não te ajuda mais Então ele deve estar extremamente faminto Então ele não te ajuda mais Você vai ter que se virar sozinho, tá, galera? Essa é a parada maneira do jogo Vamos lá Olha isso Entrou na outra porta Entrou na outra porta, galera E vamos ver o que tem aqui dentro Aqui, tá, galera? Uma parada que eu achei interessante Que o cachorro também fica com fome, tá? Se você não alimentar ele Agora eu não sei se ele morre Entendeu? Tem esse detalhe também Não sei se ele morre ou se ele para de te ajudar Até você alimentar ele, beleza? Ele fica fraco Vamos ver aqui, ó O que que tem nesse cachote A esperança é de ter coisa boa aqui, ó Kefi Parabéns, Kefi Lindo demais, Kefi Lindo demais Olha isso, galera Parabéns de novo Uma paradinha de óleo, cara Só pode estar de brincadeira com a nossa cara Só pode estar de brincadeira Então, galera Eis a questão Vale a pena Você se esforçar Para ter um cachorro Para conseguir 5 de danos Enfeitar a sua base Deixa no comentário O que vocês acham aí, tá, galera? Eu acho Que Para ele te ajudar A tirar 5 de dano do zumbi Vale a pena Para abrir essas paradas Não vale a pena Então Eis a questão aí Se vale a pena você se esforçar Gemar Gastar dinheiro Não vale a pena, galera Não gasta dinheiro nesse jogo, galera Não gasta dinheiro nesse jogo Vai por mim Joga sem gastar Tá, galera? Joga sem gastar Eu tive sorte aí Que eu consegui Ó Aqui está chegando no fim Beleza Chegou no fim Beleza Vamos voltar o vídeo todinho aí de novo Enquanto eu estou falando aqui Entendeu, galera? Eu tive sorte Antes que no começo Eu consegui Vira e mexe Eu consigo algumas coisas Da Kefi Não posso reclamar nesse ponto Kefi está de parabéns, tá? No começo do jogo Eles davam mais Hoje ele nem me atende, tá, galera? Porque o jogo cresceu Então tem vários youtubers Pelo mundo todo Mas quando comecei Tinha poucos Então a Kefi dava valor Hoje a Kefi não dá valor Para a gente aqui do Brasil, tá? É só a gringa Que tem as paradas Tudo em primeira mão, tá? Beleza? Aqui, ó Repararam que ali tem o osso, né? E não gasta dinheiro, galera Não gasta dinheiro Porque não vale a pena Principalmente nessas porcarias De você ficar perdendo a conta Que é impressionante, tá, galera? Galera, o que eu queria trazer Para vocês era isso A invasão é uma maneira Os gráficos É top Mas os recursos Que tem dentro das paradas ali É ridículo, cara É ridículo Aí depois vocês vêm aqui Ah, tubarão só reclama Pelo amor de Deus, gente Não é só reclamar, cara Não é só reclamar Aqui tem que melhorar A porra do farm pra gente Você invade a porra do bunker Aí Você gasta uma eternidade de arma Se você não tiver Uma habilidade muito foda Nesse jogo aí Que consegue Paciência Que você utilizar Aquelas arminhas ali Você tem que invadir Os dois dias do bunker Entendeu? Se você não tiver tempo Você tem que ir com uma arma mais forte Você gasta mais Do que você consegue pegar ali Tá, galera? Então Aqui tem que rever isso daí Beleza? Quer deixar o jogo radical Beleza? Mas dá condição Dá itens pra gente Valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo Aí Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau.